Então, são exatamente as pessoas que não desenvolveram competências emocionais para isso. Você pega, por exemplo, um atleta, um atleta da Olimpíada, por exemplo, esse indivíduo é treinado para trabalhar sob um extremo estresse. E ele consegue essa produção. Um trabalhador, um profissional qualquer, em qualquer que seja área, na medicina, na engenharia, em qualquer área, um indivíduo que tenha treinado essas competências emocionais, ele vai ser muito mais resistente às dificuldades e muito mais criativo na solução dos problemas. O grande problema é que em duas áreas a gente não pensa muito em treino. Uma delas é o trabalho. As pessoas não se preocupam, dizer, eu estou em um emprego, eu acho que se eu fizer direitinho está tudo bem. E não é verdade. Eu tenho que estar constantemente evoluindo. E a outra, infelizmente, é o amor. As pessoas se preocupam ainda mais no trabalho do que no amor. As pessoas acham que casei, tudo bem. Não, a gente tem que continuar evoluindo, fazendo, preparando para que a gente possa lidar com as situações difíceis de uma forma legal. Como é que a gente pode identificar uma pessoa que tem esse problema? Como é que a gente pode detectar essa pessoa e conduzi-la a um processo de tratamento? E quais são os tratamentos possíveis nessas situações? Olha, primeiro que detectar não é fácil, não. Não é incomum. Temos notícias de pessoas que estavam muito bem, trabalhando, ótimas, altamente produtivas, 100% de uma hora para outra, por alguma razão, essa pessoa dá uma espanada gigante. Certo. Então, algumas evidências surgem. Um comportamento um pouco inadequado, uma baixa de produtividade, ou um excesso de produtividade localizado em um determinado período. Mas existem algumas evidências que isso pode acontecer. É claro que os líderes, eles deveriam ter um treinamento para ter uma sensibilidade para ver. Algumas empresas estão criando hoje um negócio muito interessante, que é treinando pessoas da comunidade e da empresa, independente do nível eráquico que tenham, para estarem atentos a essas mudanças, para evitarem problemas mais sérios. Que vão, desde o bisenteísmo, ao suicídio. Então, as coisas são realmente muito sérias. E tratamento tem um monte, né? Hoje nós temos recursos farmacológicos fantásticos e temos recursos terapêuticos muito bons, em várias linhas, que conseguem recuperar com resultados muito satisfatórios as pessoas que chegaram a níveis muito altos de estresse, né? Porque tem desde um estressezinho até aquele burnout, que é um estresse gigante, uma coisa muito séria. Então, mesmo pessoas muito graves têm uma esperança de serem bem tratadas. Está certo. Como é que a gente pode fazer para que esses problemas do trabalho e o estresse excessivo não interfiram na saúde das pessoas? É, eu acho que hoje muita gente está preocupada com isso. Não só pelo bem-estar das pessoas, mas fundamentalmente, infelizmente, pelo custo que isso acaba gerando, que é muito grande para as empresas. Falamos de milhões de dólares em termos de prejuízo, devido não só ao absenteísmo, que é quando o indivíduo não vai e trabalha, mas ao presenteísmo, que é quando ele vai, mas não produz, ele vai, mas não está legal, ele vai, mas não consegue produzir. Existem muitas estratégias, né? Que vai desde de você orientar os líderes para a forma mais adequada de lidar com as pessoas, que passa pela forma de você ter lá uma comunicação dentro da empresa, valorizando certos condutas, certos cuidados com a saúde, que ter exames periódicos adequados e no exame periódico avaliar como é que estão as coisas. Algumas empresas estão fazendo dentro da empresa um trabalho ativo, com palestras, com grupos de trabalho, para que as pessoas possam lidar mais adequadamente com o estresse. O grande problema, Eduardo, é que não há como viver sem estresse. Então, a ideia é que analisarmos isso no sentido construtivo, no sentido positivo, porque não existe nenhum cidadão no mundo que eu conheça, se tiver algum aí pode se apresentar, que possa falar, não, minha vida é uma tranquilidade total, não tenho nenhum problema. Essa pessoa a gente teria até que se preocupar, porque se você não tem vento no carro, é porque o carro está parado. Então, essa pessoa que não tem nenhum problema, pode ser aquela pessoa que está tão problemática que não está fazendo mais nada da vida, não tem nenhum desafio, não tem nenhuma coisa que ela queira, nenhum desejo mais. Porque se você tiver qualquer desejo, por mais simples que significa que exista, você com certeza vai ter um estresse para você conseguir atingir esse objetivo. Existem pessoas chamadas de workaholics, aquelas pessoas que se dedicam ao trabalho de uma tal forma que esquece a família, esquece a própria vida pessoal, esquece o lazer, um esporte e tal. O que a gente pode fazer para detectar essas situações, como gerenciar esse estresse para que não aconteçam problemas? Bom, alguns workaholics dizem que são work lovers, que adoram trabalhar. Às vezes, isso é uma desculpa. Às vezes, a vida pessoal está tão empobrecida que o único espaço que ele pode fazer alguma coisa legal é no ambiente de trabalho. Agora, nós estamos em uma época de final de ano, vestibulares, essas coisas todas. É interessante colocar para essas pessoas que, por alguma razão, precisam trabalhar muito aquela história do cortador de árvores, que enquanto uns paravam para afiar o machado, outros, ele não parava. E os outros eram muito mais produtivos, é lógico. Quer dizer, você tem que, de vez em quando, dar uma paradinha para relaxar, se organizar, se reestruturar e continuar trabalhando. Existem alguns professores que reclamam e já foram submetidos a processos de violência. Foram à escola, têm, às vezes, seus pneus dos carros furados, às vezes, ele é, vamos dizer, agredido verbalmente, depois até fisicamente, ameaçado. Isso gera uma situação daquele professor dizer, eu não posso mais ir naquela escola, tenho que mudar de escola. Isso gera um estresse negativo? Eu acho que isso gera muito estresse. Esse é um campo terrível. O grupo de professores hoje é um grupo muito estressado. E, infelizmente, não é uma coisa localizada, é uma coisa generalizada. Eu recebi ontem uma charge de um amigo meu de Portugal, que são dois quadros, ontem e hoje. Ontem, então, tem o pai, a mãe e a professora dando uma bronca no garoto. E ele pergunta, isso são notas? E hoje é o pai, a mãe e o garoto se rindo assim, criticando o professor. Isso são notas? Quer dizer, parece que a culpa, antes, era distribuída exclusivamente ao aluno, hoje, exclusivamente ao professor. Então, o professor hoje está pressionado por uma proposta pedagógica inadequada, por uma responsabilização que a família projeta sobre ele, que não é dele, é da família, mas fica como se fosse dele. Ele tem uma dificuldade estrutural do salário e tudo mais, e tem o total desinteresse dos alunos. Então, hoje, realmente, ser professor é ser mais ou menos um herói. Lamentavelmente, talvez uma das profissões mais importantes que existe na humanidade, que é ensinar, está extremamente desvalorizado e com muitos problemas. Na sua conduta profissional, o que o senhor tem feito para trabalhar essas questões e ajudar as pessoas a saírem dessa situação? Olha, no CLAD, a gente tem trabalhado em vários níveis. O primeiro é com as pessoas que já estão com problema, cuidando delas para que elas se reinteguem o mais rapidamente possível à vida normal. Também fazemos a capacitação de profissionais para dentro das empresas, ou profissionais psicólogos, médicos, para que eles lidem de uma forma positiva com o estresse. E também temos palestras, uma série de workshops, onde a gente trabalha treinando ou o profissional que vai cuidar ou o indivíduo final que precisa de ser cuidado no sentido do estresse. Bom, eu queria agradecer. A gente poderia ficar falando sobre o estresse e tal. E a gente não se estressaria com isso. Não, não, sem dúvida nenhuma. Mas, infelizmente, a gente tem um tempo que é limitado. E eu queria agradecer a sua participação mais uma vez. Valeu, muito obrigado pelo convite. Você é um médico que tem uma forma de se expressar bastante tranquila. E, certamente, as pessoas terão compreendido muito bem a sua fala. E a gente agradece também a atenção do pessoal aí do Mais Cidadão. Nosso objetivo é trazer para você assuntos que ajudem você a melhorar a sua qualidade de vida. Vamos para um breve intervalo e voltamos com a última etapa da Copa Hipismo Responsabilidade Social. Até já! Você está assistindo o programa Mais Cidadão.